Eu realmente sou super comunicativa, eu tenho muitos amigos, eu gosto de viajar, eu gosto de praia, eu gosto de exercício físico, eu sou super ativa. A Tássia é assim, empreendedora, alegre, cheia de energia, mas ela também convive com a depressão. Eu tenho outros familiares que tem, então eu não tinha isso de não vou negar o problema, identifiquei, então vamos resolver. Mas eu tinha uma vergonha, assim, de falar que eu tinha, porque tem muito preconceito. Eu percebo que quando eu tenho crise de ansiedade, ansiedade com depressão junto, quando eu percebo que eu tô impotente, eu não consigo resolver aquilo, me dá uma bad, como a gente diz. Pois foi um gato preto que marcou a bad mais difícil da vida do Esteban. Quem me salvou, talvez, de ter dado o voo final, foi o gato preto. Ficou me esperando três horas, até eu sair da porta do consultório do hospital, onde eu estava. E daí eu falei, eu tenho que ficar com esse bichinho aqui. Depois vieram os coelhos, os porquinhos da Índia e o cachorro. Junto dos animais de estimação, o Esteban canaliza os momentos de melancolia para a arte da depressão. Pra mim, minha menina, quando eu tô criando meus textos, quando eu tô criando meus contos, minhas peças de teatro, minhas músicas. E o amor, que é a resposta para tudo. Eu fiz mais de 50 palestras em escolas de todo o Rio Grande do Sul, tratando principalmente da questão do bullying e do combate às discriminações. Que o meu livro, A Lenda do Patinho Azul, é basicamente sobre essa questão. A consciência da doença e o tratamento são constantes. No entanto, gatilhos disparam as crises de depressão. Me tomar o banho era um esforço enorme, assim, sabe? De a minha mãe ter que me ajudar a levantar, a me ajudar a tomar banho. Ela tinha que me dar comida. Eu tinha pensamentos do tipo, nossa, mas se eu ficar bem doente, preparar no hospital e morrer, tá tudo bem, sabe? Eu não tinha vontade de atentar contra a minha própria vida, mas eu tinha isso. Ela é como um oceano negro infinito. Você levantando, vai se emocionando, vai se deprimindo. A depressão incapacita completamente a pessoa. Eu fico, muitas vezes, três, quatro dias sem conseguir sair da cama. O Esteban trabalha nos temas dos livros. A Tássia vem trazendo a discussão para os ambientes das empresas. Eu já ouvi casos de pessoas que foram, foram, foram num processo nativo. Quando elas assumiram que tinham depressão, elas eram descartadas. E se a Tássia tiver qualquer outra coisa, se ela pegar o corona, ela vai se afastar também. Ou seja, também é uma doença. E parece que colocam em caixinhas diferentes, como se tu não tivesse o direito de te afastar, porque tu não tá bem, né? Hoje nós temos uma melhor forma de avaliar. Mas a depressão é um mal que acompanha a nossa sociedade há muito tempo. E a tendência é cada vez mais ela aumentar. O primeiro passo para a cura da depressão é eu falar assim, cara, não tô legal, preciso de ajuda. E como deve agir quem está ao redor? Não digam, cuide-se, porque o depressivo não tá conseguindo se cuidar. Ele já tá lá embaixo, já tá lá no fundo do abismo. Muito melhor você dizer, eu sei que tu estás no abismo, mas eu tô aí contigo. É só as pessoas aprenderem a acolher, a ouvir. Às vezes eu não vou querer levantar da cama, então tu simplesmente pega, faz uma pipoca, deita na cama comigo e fica ali, sabe? Então eu acho que a gente tá sempre querendo que o outro se comporte como a gente se comportaria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.